Música Voz, esse é o Sintreta News, então vamo direto pras notícias Youtuber sofre assédio Giovanna Traci, em vídeo postado neste domingo, relatou que sofreu assédio sexual de um senhor no meio da rua Um indivíduo estava no seu carro e a convidou para ir até sua casa Ela recusou o convite e confira o que aconteceu em seguida Não satisfeito, ele abriu o zíper da calça, colocou o palmojento dele pra fora e ficou batendo punheta na minha frente O link do vídeo em que ela conta toda a história está na descrição Enquanto isso, Contente mandou um recado que ele chamou de conselho construtivo para Kawamura, em vídeo recente Ele disse que Kawamura deve ser mais humilde e reconhecer seus erros Em vez de ficar de ironiazinha no Twitter E chamou Kawamura de Zé Gotinha criado a leite com beira Kawamura aparenta não ter respondido E também é notícia Um youtuber de pegadinhas foi preso após ser condenado por aterrorizar pessoas com ameaças de bombas e assaltos fakes O canal se chama Troll Station e pertence a um grupo com base no Reino Unido e tem quase 700 mil inscritos O vídeo em questão mostrava o autor jogando uma maleta no meio das pessoas e correndo Em outro vídeo, eles simulavam um assalto a uma galeria de arte e levavam embora quadros fakes E gritavam Todo mundo pega um quadro! Todo mundo pega um quadro! O Troll Station continua publicando pegadinhas Em vídeo recente, eles simularam uma negociação de drogas no meio de uma avenida em Londres Um representante do canal declarou ao jornal The Sun que a sentença foi injusta Ele disse que a produção do filme do Jack Chan Explodiu um ônibus em Londres e só alertou as pessoas no local Mas quando é como uma equipe pequena como a deles, o tratamento é diferente Então é isso galera, essas foram as notícias do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E até a próxima!